Mostra aí que eu deixo. No último sábado, dia 19, teve o show da Legião Urbana no Centro de Eventos, aqui em Ponta Grossa que faz parte da turnê de 30 anos em comemoração do primeiro disco que foi lançado em 1985 e nem me passou pela cabeça quando começou essa turnê comemorativa de que eu teria a remota chance de ver isso porque eu não via motivo para eles virem para cá ou lá para Berigui, então realmente não estava contando com isso. Então quando saiu a notícia, foi aquela vibração toda, foi aquele êxtase, aquela ansiedade assim... Coisa de, para quem gosta mesmo sabe como funcionam essas coisas. E eu não sou muito de show, nunca fui a muitos shows. Eu tenho um show de duas irmãs só no meu currículo que foi, eu considero, uma das maiores ocasiões da minha vida. E esse também foi assim simplesmente maravilhoso, sabe? Por mais que alguns títas defendam que não é a mesma coisa sem o Renato, claro que não é a mesma coisa sem o Renato, eu agora posso falar com propriedade isso. Mas é simplesmente maravilhoso, sabe? Você, quem tem a intimidade que eu, Modéstia Aparte, tenho com essa obra, com aquelas músicas todas. Então, sempre vai soar maravilhoso. Ainda mais quando você tem os dois pilares ali, originais, né? Que são o Dábio e o Bonfá. Inclusive dá-do lá com a camiseta do XXX, que era uma das quatro principais bandas de Brasília em 83. Eu duvido que, chutando alto ali, 5% das pessoas naquele show saibam o que é o XXX, entendeu? Até porque o show é dividido em duas partes. A primeira, eles tocam o primeiro disco na íntegra. E a segunda, eles tocam os sucessos, os hits, né? A mais conhecida do resto da discografia. E do primeiro disco, o público canta Será, Ainda é cedo, Geração Coca-Cola e Por Enquanto. As outras músicas, foi um banho de água fria, assim. E eu cantei, sabe? Até meio... Eu cantei todas, né? Mas é algo que faz parte da minha vida, é algo que eu ouço por toda a vida. E o primeiro disco é algo que eu tenho um carinho muito grande. É um disco que destoa do resto da discografia. Porque a estética mais conhecida da Legião ficou ali bem marcada a partir do 2, em 86. Quando o Renato introduziu mais os violões e tudo. Então o primeiro disco é um disco mais de influência forte de pós-punk ali, sabe? E pra mim é um disco que tem ali muito forte a essência real da banda, sabe? Tá tudo ali naquele disco. E falando agora do show, em questão de performance, eles estavam impecáveis, fantásticos. O dado pulando pra tudo que é lado. Você via que eles estavam realmente se divertindo muito à vontade no palco, sabe? Eles estavam em casa. E o Frateschi, que por natureza já é ator, né? O cara estava absurdamente em casa, absurdamente à vontade, sabe? Foi uma festa maravilhosa, foi um acontecimento fantástico, assim, por assim dizer. A única, vou dizer assim, coisa que me deixou injuriado foi que o André, ele errou de longe ali a estrofe que eu considero a minha favorita de todas as coisas que o Renato já escreveu. Que é o segundo refrão de Petróleo do Futuro, que diz, sou brasileiro errado, vivendo em separado, contando os vencidos de todos os lados. E a hora que ele chegou nessa parte, eu berrei sozinho e ele se embananou, errou e eu fiquei ali. Ele acabou cortando minhas pernas também e eu não acredito que isso aconteceu logo nesse trecho, nessa música, né? Mas, pequenas coisas assim a parte, não dá nem para a gente dar relevância a esses pequenos pormenores. E muita gente torce o nariz, né? Já vai pensando assim que não vai ser a mesma coisa e tal, não sei o quê. E eu sempre fui muito defensor do dado do Bonfá porque a estética toda está na mão deles, entende? Tipo, o Renato meio que concebia as coisas, mas eles estavam ali para fazer, sabe? Uma das coisas que mais marca a Estética da Legião para mim é a bateria do Bonfá, que por mais simplória que seja, né? Para os bateristas mais rebuscados, ela tem as suas marcas, as suas características, desde a afinação dele, que para mim eu não conheço o outro ali, tem alguns que remetem, mas a afinação do Bonfá para mim é muito única. E as chamadas que ele faz, principalmente as caixas duplas em fim de verso ou começo de estrofe, né? Então, tudo isso é muito marcado. Assim como os timbres também de guitarra do dado, que são claramente influenciados pelo Andy Gill, pelo Robert Smith, até pelo David Byrne, toda essa galera, Johnny Marr, demais, entendeu? E são influências com festas deles, é o que eles ouviam na época quando eles eram jovens. E por mais que você pode pensar que se perca a fidelidade, né? Quando você tem seis pessoas no palco e só duas são originais, o coração verdadeiro ali está pulsando ali, está ali, está presente. Então, não tinha como não atender as expectativas nossas todas, né? Um momento bacana também foi quando o Frateschi foi para a bateria e o Bonfá teve a oportunidade de fazer algo que ele não tem muito, né? Que é ser frontman no momento de pais e filhos, né? Aí todo mundo tchau, todo mundo abraça, canta. Eu, particularmente, é uma música que eu nunca fui muito chegado, uma música que eu nunca fiz muita questão, assim, né? Mas eu entendo a importância que ela tem, que ela teve, sabe? Eu acho que o problema de pais e filhos é que o pessoal romantiza demais algo que não é para ser tão romantizado, que é a história dessa letra. Inclusive, o próprio Renato já falou sobre isso em uma ocasião, sabe? Que, como ele mesmo disse, né? Fica um auê, entendeu? E as pessoas esquecem que é uma letra pesada, é uma letra que desgasta, não. É uma letra que, por mais que você cante de braços para cima e tudo, a carga introspectiva dela deveria ser mais forte. E acho que tem gente que não respeita muito isso. Quem quer que me conheça, né? Até por pouco tempo que seja, sabe da real importância, do peso que essa banda tem, teve, em toda a história da minha vida. Foi... o Renato foi o cara que me fez querer ser músico, né? Eu costumo falar que John Lennon foi o cara que me fez gostar de música e o Renato foi o cara que me fez ver que era possível, sabe? Quando eu vi a figura dele, o jeito dele. Porque quando você é criança, né? Você tem muito aquela imagem de ídolos do rock and roll, né? Aqueles caras bonitões ou cabeludos, né? E quando eu vi a figura do Renato, eu me vi muito forte nele. E eu era criança, tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos e a hora que eu olhei pra ele, do jeitinho dele, com o violão dele, né? Outra coisa que me marcou muito, né? Quando eu tinha essa idade, eu queria comprar um... eu queria muito ter uma guitarra. E uma guitarra pra mim era um sonho muito distante, né? Era como se a guitarra e o violão fosse algo bem discrepante um do outro. Eu já tocava o violão na época. Então quando eu vi o Renato fazendo o que tava fazendo, falando o que estava falando, sabe? Do jeitinho dele, do jeito que eu vi que eu também poderia fazer, aquilo me deu um estalo que perdura até hoje. Eu não perdi isso. Ele é o culpado por muita coisa, sabe? E queira ou não, até quando eu posso não tentar, né? Quando eu tento fugir até da influência dele, quando eu vou escrever alguma música e tal, tá impregnado ali, entende? Não tem o que eu fazer. E eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que é algo que eu carrego com muito carinho. É algo que, sabe, cada música da Legião tem uma lembrança na minha vida. Porque é coisa ali de 14 anos já. Eu tô com 24, desde os 10 que eu ouço. Então, quando eles entraram, eu considero realmente como um marco. Quando as coisas começaram a engrenar, eu passei a olhar as coisas de uma outra maneira. E eu acho que eu peguei uma idade muito boa também, apesar de ainda não ter uma cabeça assim pra interpretar várias das letras. Mas sempre fui um cara que gostou muito de música, da música deles, das vocalizações, das harmonias. Então é algo muito, assim, presente. Algo que eu sempre, quando eu não estava presente, eu fazia com que estivesse presente em tudo que eu fizesse, falasse, agisse, sabe? Então, poder estar aqui hoje, ter aquele privilégio que eu tive sábado de ver o show. Aquele menino em 2004, quando estava juntando dinheiro pra comprar um violão que era do mesmo modelo do Renato, né? Aquele menino jamais imaginou que ia ter a chance de viver isso, sabe? Eu acho que Deus se manifesta em muitas coisas na nossa vida, e principalmente na música, sabe? E um dos momentos que Deus se manifestou foi naquele sábado, com certeza. Principalmente quando tocaram Índios e eu fechei meus olhos e fiz o meu mergulho interior, me lembrando de muitas coisas dessa época. Índios é uma música que me remete muito à época que eu estava descobrindo a Veja Urbana, na hora que eu, realmente, nessa época de fascínio, né? De paixão. Então me lembra muito ali, quarta série, sabe? Uma fase que foi muito gostosa pra mim, é uma fase que eu... É difícil você falar que tem saudades, né? Tipo, lembranças que são de Sorceria do Tempo. Mas, pra mim, é uma época, assim, praticamente impecável. Eu gosto... foi um ano fantástico, foi um ano maravilhoso. E é uma lembrança que eu carrego com muito carinho, sabe? Eu ouço aquela música, é um peteleco que te joga 14 anos lá atrás. Não há dinheiro no mundo que pague isso, e eles são os culpados por isso, sabe? Então... é isso, gente. Muito obrigado a você que teve a paciência de assistir isso. Não sei se eu soube concluir muito bem, mas eu tô falando sem roteiro, de maneira espontânea mesmo. Que eu queria que soasse, assim, bem tranquilo mesmo. E... é isso. Força sempre. Não olhe pra trás. Apenas começamos. O mundo começa agora. Ah... Apenas começamos.